Anxious é ansioso e eager também é ansioso, mas tem diferença. Anxious é ansioso, sinônimo de preocupado, apreensivo, nervoso, com medo do que pode acontecer. Então tem uma conotação negativa. Example 1. She felt anxious about the upcoming exam. Ela se sentia ansiosa por causa do exame que se aproximava. Example 2. He was anxious waiting for the results of his job interview. Ele estava ansioso e esperando pelos resultados da sua entrevista de emprego. Agora, eager é ansioso no sentido de empolgado, entusiasmado, quando você mal consegue esperar aquela coisa boa que vai acontecer. Example 1. The children were eager to open their plans. As crianças estavam ansiosas para abrir seus presentes na manhã de Natal. Example 2. She was eager to start her new job. Ela estava ansiosa para começar seu novo emprego. E aí, você já sabia dessa diferença? Me conta nos comentários. E se foi útil, curte, compartilha e me segue para aprender mais.